Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Berê, berê, bará, 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 berê, 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 bará, 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 berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo barabere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Barabara, bará, berê, 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 bará, 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 berê, 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 bará, 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 berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo barabere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere